Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hoje é dia de alegria e de muita diversão A energia me contagia, é grande essa emoção Hoje é dia das crianças Hoje é dia de esperança Vamos juntos, né, Tadam? Com Jesus no coração Vem comigo brincar A gente pode tudo, pode se alegrar Brincadeira nunca vai parar Vem comigo brincar A gente pode tudo, pode se alegrar Brincadeira nunca vai parar Hoje é dia de alegria e de muita diversão A energia me contagia, é grande essa emoção Hoje é dia das crianças Hoje é dia de esperança Vamos juntos, né, Tadam? Com Jesus no coração Vem comigo brincar